Amigo internauta, dois minutos para as dez da noite na Arena do Jacaré, quando apita o árbitro. A bola de novo rola. Vem aí Jarbas Duarte, a maior audiência da internet. É uma falta para o Atlético Menino cobrar bem da entrada da grande área. Liga, prepara-se para a cobrança, Richard na bola, Richardson, perda à direita para o gol. Fora, foi embora, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta no comecinho da segunda etapa, Marcelo. Guilherme, atacante do Atlético, que foi titular nas duas primeiras partidas, sofreu um estiramento muscular na coxa direita e é desfalque do Galo hoje. Olha o Galo, Neto cruzou na cara do gol, vai subir, subiu a zaga para cortar a trajetória da bola de qualquer maneira. Mas por pouco no empato, Galo, hein? Por pouco a bola não entra. Neto na marcação, vai para o cruzamento, para a entrada da grande área, cruzou com força. Neto chega a zaga, São Paulina para cortar a trajetória da bola. Chega para cortar de qualquer maneira, tirando o perigo na entrada da grande área. Giovani lança para o Magno, para a entrada da grande área, de costas para o gol. Neto dominou para a entrada da grande área, Richardson está na cara do gol, subiu a zaga. O Rogério complementa. Sai do gol, sai do gol, o ônibus do São Paulina o segura e não larga, Marcelo. O jogador Lucas, do São Paulo, está feliz da vida, hein, Jarbas, com a sua convocação para disputar a Copa América na Argentina. Você olhando para a terra do seu monitor, escanteio, é para o Atlético. Richardson cobrou o escanteio, subiu o Rogério. Munheca do goleiro São Paulino. Munheca do goleiro, tricolor alivia, tirando o perigo na entrada da grande área. São Paulo, dá o contra-golpe para a entrada da grande área com o Lucas, tentou o Casemiro na hora de bater para o gol. Aparece a zaga do Galo. Aparece a zaga do Atlético, cortando a trajetória da bola de qualquer maneira. Seleção Brasileira. É, foram dois jogos essa semana que passou, né, Marcelo? Venceu a Romênia por 1 a 0 na despedida de Ronaldo. E mesmo machucados, Alexandre Pato e Paulo Henrique Ganso farão parte do grupo que vai disputar a Copa América. O Galo aperta de novo com o Magno Alves. Vai virar o cara, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, virar nada. A bola deu na zaga. Foi pela linha de fundo, escanteio. Está apontando o árbitro para o Atlético. O Galo cobre, escanteio de novo. Dudu foi para a entrada da grande área. É o Dudu, o Cearense vai esparar para o gol. Gol corta, zaga São Paulo e na trajetória da bola. E dá de presente essa bola para escanteio. O Galo está de olho aqui, pode chegar no gol de empate, hein? Por pouco. Cada vez mais chegando, amigo internauta. Escanteio está apontando o árbitro na Arena do Jacaré. Amigo internauta, olha a hora. 11 e 9 da noite, girando o placar. Campeonato Brasileiro, 11 voltas. O ponteiro da etapa final na Arena do Jacaré. Placar de 1 para o time do São Paulo, 0 para o Galo Mineiro. No Bahia, antes mesmo de entrar em campo, o Ricardinho já é considerado pela torcida como o salvador da pátria. O jogador será o titular do time no jogo de domingo contra o Atlético Mineiro no estádio do Pito Azul. No sábado, às seis e meia da tarde, Havaí, América, São Paulo e Grêmio, Cruzeiro e Santos. Às nove da noite, Vasco e Figueirense. Campeonato Brasileiro, 2011. Oferecimento, assista ao vídeo. O mundo te vê num clique. Crie um vídeo e-mail para a sua empresa. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos. Comando, Jarbas Duarte. O maior grito de gol do Brasil. Vem Richard Nisson de frente para o gol, vai arriscar a perna esquerda para o gol. Segunda Rogério Senne. Goleiro tricolou, está atento ali, hein? Segurou e não largou, Marcelo. O clássico contra o Cruzeiro só vai acontecer no dia 28 de agosto. Será válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e será aqui mesmo na Arena do Jacaré. Já o outro clássico diante do América é um pouquinho mais cedo. É no dia 10 de julho, um domingo, válido pela 9ª rodada. Vem o Galo pela ponta esquerda, dominou, vai disparar, perna direita lendo para o gol. Ela passa à esquerda. E o Curitiba empata com o Vasco, 2 a 2, pela Copa do Brasil. Esse empate dá o título ao Vasco da Gama. Um jogo de muitos gols, de muitos gols lá no Couto Pereira em Curitiba. 2 para o Curitiba, 2 para o Vasco. Reta final da Copa do Brasil. Aqui o Campeonato Brasileiro com bola rolando na Arena do Jacaré, quase na marca de 20. A posse de bola acaba voltando com o time do Atlético. O Galo aperta com o Leandro. Leandro na tabelinha, tentou botar lá na entrada da grande área. Aparece no peito, o Xandão para cortar de novo para o time do São Paulo. Xandão, Arivinha, entregue errado. Recuperação, outra vez o Galo. Olha o Galo. O Galo aperta. Para a entrada da grande área, tentou dominar. Para a cara do gol, vai bater, vai bater. Giovani bateu. Ela passa à direita no goleiro. Vai fora. Tiro de meta para o time do São Paulo cobrar. No comecinho, na segunda etapa, hein, Marcelo? E a portuguesa, hein? Ai, Maria. E essa luz, Marcelo? A portuguesa, que perdeu na última sexta-feira, para a equipe do ABC jogando no estádio do Canindé, apresentou três reforços. Entre eles, Edno, que estava no Corinthians. O próximo jogo da Lusa é sábado, jogando em Barueri, diante do Grêmio local. Galo dominou para a entrada da grande área, Richard Nisson fez a finta, dominou, tocou no Rogério. Ela foi fora. Mas que bola, gente. O Richard Nisson foi para bater para o gol, estica os braços do Rogério Senne, e bota para a escanteio, salvando a pátria, né? Salvando a pátria, botando para a escanteio, para o time do Galo. Olha o Galo de novo. Lançou pela ponta esquerda, conquistar Lisson, para o Serginho, domina de frente para o gol, tabelinha, é para a cara do gol. Chega a zaga, São Paulina, para cortar a trajetória da bola. Amigo internauta, olha a hora. 11h20 da noite, girando o placar. Campeonato Brasileiro, temporada 2011, na Arena do Jacaré, em Sete Nagoas. 22 voltas, o ponteiro, etapa final do placar JD. É o placar do futebol pela internet. 1 para o São Paulo, 0 para o time do Atlético. Treinadora Bel Braga, já está no Rio de Janeiro, e assume o comando do Fluminense. E às seis e meia da tarde, Botafogo e Curitiba, Atlético do Paraná e Flamengo. Campeonato Brasileiro 2011, oferecimento Citroën OK Paris, o seu novo carro é um Citroën. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, comando Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Vem o galo, dominou com Dudu, Richardson vem de trás, Dudu bateu, deu na zaga. Foi para escanteio, está apontando o árbitro. O desvio providencial, ela vai em linha de fundo, escanteio para o Atlético cobrar, o Richardson, o Richardson curvinha na bola, Richardson curvinha para a cara do gol, saiu a zaga, está viva na cara do gol, tirou o Carlinhos, empurra, a bola foi fora de novo, é outro escanteio. mas que bola, por pouco o gol de empate, está madurinho o gol de empate aqui, gente. Escanteio para Richabison, levantou para a cara do gol, Rogério Ceni, boneca do goleiro, fica fora da grande área, volta o Atlético, com o Patrick, dominou o Patrick, para a entrada da grande área, testou o Richabison, na trave. Um cabeceio espetacular do atacante do time do Galo, deu no poste, o Rogério nem viu a cor da bola, não pergunte a cor da bola para o Rogério Ceni, deu no poste, por pouco o gol de empate na arena do Jacaré. É falta para o Galo Mineiro, aqui pela ponta esquerda, vai autorizar o árbitro, levantamento para a cara do gol, subiu o Xandão, fica fora da grande área de novo, tentou abrir caminho para o Neto, Neto na tabelinha para a entrada da grande área, olha o Galo, Magno Alves dominou para a cara do gol, subiu a zaga, da rasteira para o gol, foi fora! Bruno, no carrinho para o Polco, completa essa bola lá, foi fora, foi embora, pela linha de fundo, o árbitro está apontando, escanteio aqui, Marcelo, O primeiro clássico regional do São Paulo, neste campeonato, brasileiro vai acontecer no domingo, dia 26 de junho, contra o Corinthians, no estádio do Paquembu, às 4 da tarde. Amigo internauta, olha a hora! 11h29 da noite, girando para a cara! Campeonato Brasileiro, temporada 2011, estamos com 32 voltas do ponteiro, na etapa final da Arena do Jacaré, placar de 1 para o São Paulo, 0 para o Atlético Mineiro. Silas, treinador do Havaí, vai definir esta semana, se continua ou não no comando da equipe, segundo o empresário do treinador, a proposta do Catar, a proposta do Catar é irrecusável. No domingo, Jarbas, às 4 da tarde, Inter e Palmeiras, Bahia e Atlético Mineiro, Atlético de Goiás e Ceará, Corinthians e Fluminense. Campeonato Brasileiro 2011, oferecimento, a Costelândia, o nome forte em Costela, jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, comando Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Vem São Paulo com Marlos, na tabelinha, empurra para o Wellington, aqui pela direita, para o Jean, tentou o domínio, vai atirar para o gol, bate errado na bola, bate errado na bola, vai ficar aqui pela direita, campo de defesa. Outra vez, com o Juan, vem de novo São Paulo, para a entrada da grande, era dominou, de frente para o gol, pode bater, Marlos, vai bater, vai bater, desiou na zaga, foi fora, o árbitro está apontando, escanteio para o São Paulo. Usamento para a entrada, da grande, ela testou Renan, nas mãos do goleiro, sai o goleiro, Renan Ribeiro, o goleiro do time do Galo, segura e não larga, muita tranquilidade, o árbitro aponta, tiro de retorno por aí, não é Marcelo. Vou falar do Santos, aqui no encerramento, na jornada, Marcelo, Feixe já definiu, Paulo Machado de Carvalho, Opa, queibu, será o palco da final da Libertadores, no dia 22 de junho. Volta para o Atlético, cruzamento de Giovani, para a cara do gol, a munheca do goleiro do Rogério, tira fora da grande área, olha aí, Serginho dominou, se livrou da marcação, mas aí, acabou o campo ali, Serginho, não tem mais campo, tem ali uma risca branca, que fala que acaba o campo, filho, pelo amor de Deus, vai ficar aqui pela esquerda, campo de defesa, amigo internauta, olha a hora, 11h37 da noite, girando o placar, finalzinho do jogo, na Arena do Jacaré, em Sete Iragoas, nas Minas Gerais, 40 voltas, o ponteiro, etapa final, 1 para o São Paulo, 0 para o Galo, o novo reforço gremista, o atacante argentino, Ezequiel Mirares, teve seu retorno adiado, em razão das cinzas, do vulcão chileno. No sábado, às seis e meia da tarde, Havaí, América, São Paulo e Grêmio, Cruzeiro e Santos, às nove da noite, Vasco e Figueirense. Campeonato Brasileiro, 2011, oferecimento e tempo, campanha via e-mails e SMS, jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, comando, Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Vem o Galo, dominou de frente para o gol, atirou para o gol, desiou na zaga. Foi para escanteio, para o Galo cobrar, escanteio para o Atlético cobrar, amigo internauta. Cruzou Dudu, na cara do gol, testou, ela vai fora, foi fora, vai embora pela linha de fundo, tiro de retorno, para o time do São Paulo cobrar. Aperta o Galo com o Leonardo, virou de perna esquerda, para o gol, vai fora, à direita, no goleiro, tiro de meta, está apontando o árbitro. Quando apita o árbitro, com 59 minutos de jogo, acaba o jogo, placar de um, para o time do São Paulo, zero para o time do Atlético Mineiro, na Arena do Jacarete. Pega um destaque final do Marcelo, alô Marcelo! Legal Jarbas, o Atlético vai a Bahia, enfrentar a equipe do Bahia, no estádio do Pituassu, no próximo final de semana. Já o São Paulo, recebe o Grêmio, sábado, às seis e meia, no estádio do Morumbi. Nós voltamos domingo, em mais uma jornada esportiva. Um abraço, e até domingo. Um abraço Marcelo, até domingo. Pois é gente, vou colocando aqui um ponto final, São Paulo venceu uma zero gol de Gazemiro, zero para o time do Atlético Mineiro, você sabe, futebol pela internet, ponto com ponto BR.